O 4 de maio de 2017, depoimento prestado pelo Sr. Wesley Mendonça Batista, acompanhando seu advogado, Dr. Francisco de Assis Silva, na sede da Procuradoria-Geral da República. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Eduardo Pelela e Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Wesley, em relação a esse tema trazido no anexo do denominado Gilberto Kassab, o que o senhor tem a dizer? Gilberto Kassab, quando a JBS comprou o Bertin, nós herdamos um relacionamento que o Bertin tinha com o Kassab. Só para esclarecer, comprar o Bertin é o grupo de frigoríficos do grupo Bertin, né? Frigoríficos e curtumes, essa parte, eles têm outros negócios, a família Bertin tem outras atividades, mas nós compramos atividade frigorífica e de couro deles. Quando nós compramos, o Bertin, por qual razão eu não sei, por qual interesse eu não sei, o Bertin tinha um contrato com o Kassab, que o Bertin alugava uns caminhões para puxar container, para fazer transporte de container, do Kassab, caminhões legítimos que o Kassab comprou em nome dele e alugou ao Bertin. Só que o contrato tinha, dois contratos, um do aluguel pelo valor legítimo e real que o Bertin pagava e outro contrato que era um complemento dentro, como consultoria. E a JBS comprou o Bertin no final do ano de 2009, ficou de 2010 até final do ano passado pagando esse contrato de aluguel dos caminhões, mais um adicional de 350 mil reais, que era propina, não existia, em que pese a JBS nunca teve nenhum negócio específico com o Kassab. Por que que pagávamos? Porque o Kassab foi ministro por algumas vezes, era uma pessoa que nós considerávamos de alguma influência, tinha sido prefeito, em algum momento poderia ser governador ou vice-governador, ou ministro de novo, como é hoje ministro, nós concordamos em ficar pagando esse overprice desse contrato do aluguel dos caminhões, que era um overprice de 350 mil reais por mês, por conta de alguma influência em algum momento. Esses caminhões estão em nome de quem? É de uma empresa? Eu não sei, é dele, tem os documentos. Essa empresa sabe dizer se está em nome dele, ele aparece nessa relação jurídica. Aparece irmão ou primo? Como é o nome da empresa? A de consultoria é IAP. Eu não sei se os caminhões estão no nome da IAP. IAP com Y, né? É, IAP com Y, consultoria e debates limitados. Os caminhões específicos eu não sei se está em nome da consultoria, dessa IAP. E me diga uma coisa, só, esse acerto que você falou que comprou, você está falando Bertins no nome genérico da família, mas quem era a pessoa dos irmãos Bertins que tinha relação com o Kassab? Natalino Bertin. Natalino, né? E você ou seu irmão, alguém do grupo chegou a conversar com o Kassab sobre esse tema? Várias vezes. Várias vezes? Eu, tanto o Joesley, teve várias vezes, ele foi no escritório por muitas vezes, e eu também tive com o Kassab várias vezes. Assim que vocês compraram o grupo Bertin, o Bertin entregou e pronto, ou ele avisou, tem um contrato aí dentro desse produto que vocês estão comprando, que é com o Kassab, ele avisou isso? Avisou. Natalino Bertin avisou isso? Avisou. Aí vocês sabiam, aí quando vocês compraram, o Kassab foi falar desse contrato com vocês? E o que ele falou? Ele falou, olha, eu tenho um contrato com o Bertin, desses caminhões, tenho um outro dessa assessoria, que é um overprice dos caminhões, e gostaria que vocês mantivessem isso, continuassem, eu conto com isso aí e tal, é isso. Vocês têm os documentos de quanto totalizou isso, desde que vocês compraram? Tem, tem, está em anexo nos documentos, mas é... Os documentos antigos também, né? Antes de vocês comprarem, vocês pegaram o documento da Bertin? Não, do Bertin não, nós temos do ano que nós compramos o Bertin para frente. Mas a contabilidade da Bertin, quando vocês compraram, vocês não receberam essa contabilidade? Sabemos, mas nós não fomos atrás. Mas tem lá? Tem. Tem lá. Você pega, se levantar... Registro contábil. Registro contábil. Vocês têm as notas. Documento eu também não sei se acha mais da época do Bertin, mas entrando no sistema, em que pés nós mudamos o RP... Eu peço que vocês consultem isso e nos informem se é possível recuperar, o que é possível recuperar para trás. Para frente, que foi... A gente está falando de final de 2009, não é isso? Final de dezembro de 2009 que nós compramos o Bertin. Então dá na... 2010 para frente. 2010 para frente. 2010 para frente, vocês têm os documentos. Temos. Peço que deem uma checada. E os alugueis estão lá, a gente vai saber o nome dele, não é isso? Isso. Não, eu parei. Para ou quase? Nós estamos em maio de 2017. Olha, janeiro agora, três meses, quatro meses atrás, eu encerrei. Falei, não dá mais. Não dá, não vou ficar pagando nota fria que não teve tal. Estamos falando de quase sete anos, 350 mil por mês? Não, de 2010, é, seis anos. É, foi pago quatro, três milhão e pouco por ano, seis anos, é, uns 20 milhões. E esses 350 mil era o overprice ou era o valor total? Não, o overprice, fora os caminhões. Os caminhões pagavam... Mas era o quanto? Se não me falha a memória, por um período foi 300, depois por um outro período, lá no começo foi 300 e depois 400, se não me falha a memória. Mas tem o contrato também. E tirando a parte dessa propina, desse overprice, a parte do caminhão, ele transportava? Transportava mesmo. E era preço de mercado? Preço de mercado. Esse contrato de 300, 400 mil, esse era a valor justo. Esse justo, você continua ou contrataram outra empresa? Não, nós rescindimos, falamos, não quero ser o caminhão mais, ele, não sei, ele levou os caminhões embora ou... Eles contrataram outros caminhões? Isso. E o preço foi mais ou menos igual? Não, não necessariamente nós contratamos outro, porque nós temos transportadora própria. Nós simplesmente abrimos mão de alugar os caminhões dele. Entendi. Na conversa que você mantinha com o João Wesley, o que é que levava vocês a manter esse conflato durante tanto tempo? O que é que você é isso? A expectativa de algum benefício em algum momento que o Kassab seria, em algum momento, estar num cargo executivo ou mesmo como ministro. Procuravam ele, até como ministro agora ou como ministro passado, como é que era a relação? Ele atendia bem vocês? Super bem. Sempre nos atendeu na hora que a gente queria falar, aberto, de portas abertas para levar as demandas que nós tínhamos, em que pese nunca fizemos nenhum negócio específico com ele, porque não tinha... Ok. Então, encerrando aqui o termo de depoimento número 5, do Sr. Wesley Mendonça Batista, no dia 4 de maio de 2017. Dia 5 de maio de 2017, depoimento do Sr. Ricardo Saldi, acompanhado do advogado Dr. Francisco de Assis Silva, OAB Paraná 16.615, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Eduardo Pelela, Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Ricardo, agora a gente vai tratar do tema, no anexo apresentado pelo senhor aqui, numerado como 29, e intitulado Raimundo Colombo. O senhor tem a narrar sobre esse fato? O Raimundo Colombo, assim como o Robson faria, são todos os dois do PSD, né? O Raimundo Colombo estava disputando a reeleição ao governo de Santa Catarina, pelo partido do Kassab. O Kassab sempre pediu para a gente dar um apoio ao Robson ou ao Raimundo Colombo. Mas nós não entendemos nada do Kassab, não. Procuramos o Raimundo Colombo direto. Eu fui procurado pelo secretário de fazenda, o Gavazoni, numa data oportuna, porque lá nós compramos a Seara. A empresa Seara estava para fechar, ia dispensar não sei quantos mil trabalhadores, ia ser um caos no estado de Santa Catarina. E na época, o secretário da fazenda, o Gavazoni, nos fez um apelo se podia comprar, o que tinha condição de fazer ou não. O governador Raimundo Colombo conversou muito com o Wesley também, pedindo para que isso acontecesse, um diretor nosso lá também, o Tomazoni, que hoje é o presidente da Seara. Então, nesse contato, começou ali uma amizade, uma coisa e tal. E por sorte, não foi por influência nenhuma deles, o Wesley acabou comprando a Seara. O grupo acabou comprando a Seara. Além de salvar as empresas, acabou gerando muito mais emprego do que gerava. E com isso, criou-se uma intimidade entre o Gavazoni. E ele falou, ó, a eleição está vindo aí, nós vamos ter uma eleição agora, apertada, vamos disputar com o Paulo Bauer aí, não sabe se é o Dario Berg, quem quer eleição. Nós estamos precisando de recursos. Eu ainda falei, pô, mas vocês estão no poder? Vocês com a máquina na mão, ainda querem recursos, dinheiro, alguma coisa e tal? Mas aí, assim mesmo, nós convidamos eles para ir em um jantar lá na casa do Joesley, mais ou menos em junho, julho, isso é antes, é 2013 que eu estou falando. E aí chegou aí na região. O jantar foi na casa do Joesley em São Paulo. São Paulo. E aí foi o Raimundo Colombo, foi alguns outros assessores que eu não lembro o nome, foi o Gavazoni. E lá, nessa época, nós não tínhamos nada o que pedir a ele, mas, por outro lado, nós estávamos montando uma empresa, uma empresa, uma consultora, na verdade, mas que trabalharia mais com concessões. E nós estávamos muito interessados nessa empresa que nós fizéssemos as concessões de água e esgoto dos estados. Então, lá no jantar, nós falamos, a gente pode dar uma colaboração aí, podemos ajudar, tal, do grupo não tem nada, vocês nunca nos ajudaram em nada, nem nós queremos, porque o estado já tem uma parceria com a Seara, que nós só queremos que continue o que fazia com a Seara, enquanto ela era do Marfrin, não era ainda do grupo J&R. Tá. Ah, qual que eu pedi? Então, nós temos interesse em comprar a companhia de água e esgoto. Nós estamos querendo montar essa empresa exatamente para ver se nós conseguimos, com essas doações, uma facilidade na licitação, para ver se nós combinamos. Acabei de falar isso, olhei para o Joésio, olhei para o governador, os dois balançaram a cabeça. Governador e secretário também estavam lá. Secretário também e vários outros assessores. Antônio Gavazono. Gavazono, Gavazono. Ele era secretário de Fazenda. É, continua sendo. Continua sendo, tá. Aí, posso continuar? Pode, eles assentiram. Aí, assentiram e tal, aí, falou, então faz o seguinte, do meu lado eu põe o Ricardo para tratar desse assunto, e ele falou, então, do meu lado vai o Gavazono para tratar do assunto. E nós chegamos a um número aí para a gente participar dessa licitação e ter, ajudar a fazer o digital de licitação, a gente chegou num número de 10 milhões. Tá, então 10 milhões, 10 milhões e tal. E foi pago, a propina foi pago da seguinte forma. Ah, e então só para entender. Esse ato de ofício, ele só não foi para frente porque nós não tivemos interesse. Então já existiu do negócio. Nós desmontamos essa empresa, nós não queríamos mais confusão, não queríamos nada, já desmontamos a empresa, então não foi para frente. Então o que nós fizemos para ele? Nós pagamos 8 milhões dessa propina dissimulada em forma de pagamento do PSD nacional, carimbado para a candidatura do Raimundo Colombo. E 2 milhões foi pago em dinheiro, vivo, lá em Florianópolis mesmo. Eu não posso afirmar se foi o Gavazono que buscou o dinheiro ou se foi um mensageiro dele, mas o dinheiro foi entregue num supermercado também, que nos ajudou, coitado, sem saber de nada, pagando em espécie, como se fosse para pagar em espécie, uma nota fiscal nossa estava vencendo no valor de 2 milhões. Pagou para o intermediário do... Gavazono. Gavazono. Você não sabe o nome do intermediário, não, né? Não, eu afirmaria, talvez foi o Gavazono que pegou o dinheiro, mas eu não quero afirmar porque eu não quero... Você acha que foi? Eu acho que foi. Tá. E você tem condição de identificar quem lá do supermercado que fez a entrega do dinheiro? Tem, sim, senhor. Então você podia... Você sabe agora ou você quer pesquisar para ter certeza? Eu sei agora. Então quem foi, pessoal? Foi o supermercado, é o Angelone, e quem entregou foi o gênero do dono do Angelone, o Guto, que a gente trata de Guto Angelone. Sem saber que era algo ilícito. Não sabia, não. Tá. Mas a gente pode checar com a informação. Eu já me coloco desde hoje à disposição para fazer qualquer careça. Não havendo mais perguntas, encerrando o termo de depoimento número 6, do senhor Ricardo Saldi, relacionado ao tema do anexo 29, que é Raimundo Colombo, dia 5 de maio de 2017.